Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje no Jurassic World The Game. Olha aí, já começamos com o código 19 na área e esse maluco aqui tá querendo fugir. Teve um agora a pouco que fugiu, mas beleza. Tava jogando distraído, vamos nessa, vamos jogar certinho aqui, beleza? E aí, meu querido, o que você quer fazer, hein? Isso aqui é muito fácil, gente. Ah, tá, beleza. Não foi tão fácil assim, mas tamo aí. Esse é um pouquinho mais difícil. Mais ou menos. Rodada 3, vamos nessa. Ok. Isso aqui eu tenho um pouco de pressa e acabo fazendo errado, mas aí a gente fez certinho. Tô pegando o jeito, tá? Beleza, galera. Tamo indo bem, ele não vai fugir, né? Rodada 5, tem mais uma, então? Pô, velho, esse aqui é o mais difícil pra mim. Olha isso, errei tudo. Não é, acertei dois. Ah, ele vai fugir. Ah, fala sério, eu sou muito ruim, velho. Mas beleza. Organizar a equipe. Como que eu faço pra buscar ele, gente? Eu jogo os dinos mais fracos lá, velho, que não vão fazer falta pra gente, ó. Manda só um. Nem que demore, não tem problema que eles demorem pra voltar, tá? Bom, gente. Agora sim, iniciando o nosso vídeo aqui de Jurassic World The Game. Deixa eu mostrar pra vocês a nossa evolução. Primeira coisa. Sabe quem é que veio aqui pro nosso tanque do aquário? Não, não foi você, cara. Quem é que foi? Foi este cara aqui, ó. Dan Clustheus. Bonito, né? Dá uma olhada aí. E, inclusive, gente, eu upei ele até o nível 10, como vocês estão vendo. E ele é muito massa, né, gente? Só que ele tá fraquinho por enquanto, né? Nível 10. Fazer o quê? Mas já vai ajudar em breve no nosso parque, beleza? Outra coisa que eu queria fazer, gente, é upar esses aqui que estão precisando, tá? De missões. Eu só tenho que coletar alimento aqui, que tá quase, ó. Aliás, ué, cadê as missões, velho? Ih, velho, pausou as missões? Tá, dane-se. Mas eu preciso coletar alimento daqui, ó, da nossa fábrica de alimento, tá? Então vamos deixar ela aí. E também tem os híbridos, né, gente? Tem aqui um culassauro, pô, velho. Eu fiz ele no vídeo passado e deu mó ruim. E agora, se vocês forem ver bem, ele é muito caro, gente. E eu digo isso por quê? Porque um culassauro custa 20 mil de DNA, enquanto um Indominus Rex custa 29 mil. Vale a pena? Sinceramente, não sei, galera. Vamos ver como que é os status dele aqui no nível 40? É, ele fica com 3.800 de vida e 1.400 de ataque. Olha o Indominus Rex, é muito mais forte. Mas ele não é tão ruim, vai. Eu vou comprar um, dane-se. Tô com pressa aí. De ter híbridos. E olha as estatuazinhas novas que a gente tem. Por enquanto, ele tá bem fraquinho. Quem sabe aí no nível 20 ele melhore, certo? Beleza, então, gente. Eu tenho um evento hoje que eu considero muito legal, que é esse daqui. Onda Aquática. Derrote 9 adversários. A recompensa... Ó, pode ser que a gente ganhe um lendário. A chance é grande, 6% até. Então, vamos lá. E como são 9 adversários, a gente vai usar criaturas aquáticas. Vai ser bem diferente isso, tá? Não vai dar pra usar o Dunkelsteus. Por enquanto, ele não tem poder de batalha suficientemente bom pra estar aqui. Mas eu vou usar, ó... Quem? Vou usar esse, esse e esse. Bora, bora. 400 mil de moedinhas. Vamos nessa. Já deixa o seu like aí se você gosta dessa série. Tamo junto. Partiu. Aleluia. Beleza, gente. Vale a pena trocar? Na verdade, não vale a pena, porque um golpe meu mata esse cara aí. Então, adeus. Agora, esse cara aí, gente, ó... Vou dar uma estratégia boa pra vocês, tá? Esse cara aí, ele me causa 31 de dano se ele me atacar. Então, a melhor coisa que eu faço é acumular ponto, ponto, ponto. Mesmo que ele me ataque com muito, ele não vai conseguir me matar e vai tirar pouco dano. Falei? Então, eu tenho que aproveitar pra guardar o máximo de ponto que eu puder. Aqui é o máximo. Beleza, vou atacar com 1. Já vou matar ele. Estou com a consciência tranquila de que eu fiz uma boa escolha. E olha aí, é o plesiosauro. Depois ali tem um megalodonte, velho. Que legal. A gente tá em vantagem absurda aí. 1, 2... Vou dar 3 de ataque nele. 4 acumular e 1 de defesa. Ih, rapaz. Ah, batei. Beleza. Deu certinho. Megalodonte. Está com 5 de ataque. E atacou com 5, tá? Tá mordiscando aí pelas beiradas, né, rapaz? Então, beleza. 1 de ataque pra você. Acumula 4 e defende 3. Muito tranquilo, gente. Deixa eu prestar bastante atenção pra que a gente faça aí com perfeição essa batalha, tá? Protostega. Irmão do Enodus. Acumulou os pontos, provavelmente. Aqui eu vou fazer o seguinte, galera. Deixa eu ver se ela acumulou. É. 1, 2, 3, 4. Nem que a gente sacrifique o Enodus. Beleza. Certinho de novo. Ah, moleque. Ah, moleque. Caiu. E que, ó. Nunca vi esse dino, velho. Que louco. Fracote também. Beleza. Atacou com 3. Agora eu já me perdi nos cálculos aí. Mais um de defesa. Me dei mal. Mas beleza. Ele tava com 6, né? Agora ele está com... Acumulou de novo. Provavelmente ele defendeu alguns, né? Eu vou tentar manter a vantagem em 4 aqui. Aí. Beleza. Foi bom, vai. Agora eu acho que o Enodus se despede, galera. 6. Vamos ver. Atacou com 6. Caraca, velho. Você é louco. Beleza. Foi uma boa pra mim. Será que vale a pena trocar? Não vale a pena trocar. Porque o próximo, gente, a gente vai ter vantagem. Desvantagem, na verdade. Tá. Mas eu consigo matar ele com certa facilidade. Com 3 de ataque. Aí. Foi. E só faltam mais 3, velho. Então, a batalha está praticamente ganha. Olha aí. Se eu tivesse trocado, o nosso ia ter desvantagem contra esse. Beleza. Ele resolveu acumular. De certo. Acumulou bastante coisa. Aí. Eu joguei 5 de ataque, hein? Vamos ver. Certinho, galera. Pra detonar ele. Aquele abraço. Opa. Opa. Leptocleidos. Leptocleidos. Olha o nome do cara. Vai me matar. Não. 4 de ataque. Hum. Interessante. Esse é o último, impressão minha? Eu vou atacar com tudo, galera. Deve ser o último. Nem sei. Tá escrito x1 ali. A batalha foi longa. Foi interessante, né? E, sim. Era o último. Caramba. Conseguimos aí sem usar o mais forte que a gente tinha. Espero que a gente consiga uma recompensa top, gente. Porque essa mereceu, hein? Beleza. Ah! São 3. Nossa, velho. Ai, ai, ai. Nossa, que... Que loucura que eu fiz, gente. Eu usei os mais fortes. E agora... Sendo que agora vai vir criaturas mais fortes ainda. Tá. Eu não vou repetir eles. Mas vamos ver se a gente dá sorte. Na próxima eu revivo eles ali pra usar de novo, tá? Vamos ver. Ih, já comecei me dando mal aqui. Mas ok. Hortocone gigante. Vamos nessa. Cara, aqui eu já tô vendo que eles são bem mais fortes, hein? Cara, eu vou trocar. Eu vou trocar. E acumula aí. Ele vai defender, né? Hum... Me dei bem. Bora, gente. Bora que eu acredito, hein? Tilos. Opa. Tacou com 2. Beleza. Deveria ter feito isso, né, meu amigo? Aí. Vamos nessa. Eu poderia ter atacado só com 1. Mas tudo bem. A gente já está na vantagem. Vamos ver o que o adversário vai fazer. Atacou com 1. Eles estão atacando bastante, galera. Não sei se eu vou ganhar essa por conta do nível aí dos meus dinos. 1, 2... 1, 2, 3, 4. Vamos ver? Yes! Consegui! Ah, moleque! Estou em vantagem, Danclosteus! É nóis. Ele tem 5 ataques. Vamos ver o que ele faz. Se ele atacar com 5... Eita nóis. Tá, ele pode ter defendido bastante, né? Vou atacar com 4, galera. Pra garantir, tá? É, beleza. Foi uma boa escolha. Tilosauro mandou bala, hein? E agora o Protostega vai acabar com a gente. Ainda mais que ele está com 7 de ataque. Ele vai atacar com tudo. Ele está com 6. Beleza. Foi justo. Mas, novamente, cá estou eu com grande vantagem. 1, 2... 1, 2... E 1, 2, 3, 4. Conseguimos! Uh! É nóis! Protostega já era. Plesiosauro. Novamente ele em vantagem. Ele tem mais 5 dinos ainda, galera. Aliás, mais 5 criaturas. Estamos aí um pouquinho complicados, né? 1, 2, 3, 4. Eu vou defender 4. Vamos ver o que ele vai fazer. Ahn... Tá com 6. Atacou com 2. Vou ficar na defensiva agora, gente. Não posso desperdiçar pontos, tá? Aê! Beleza. Ele defendeu 3. Ele vai atacar com 3 agora. Vamos ver. Tá com 5 pontos. Atacou com 3. Beleza. Ele pode, no máximo, defender 2. O que eu acho muito. Será que eu arrisco? Eu vou arriscar, gente. Foi. Ah, filha da mãe. Eu não achei que ele fosse defender com 2. 1, 2, 3, 4. Tá, vamos lá. Defendi com 4 de novo. Eu vou vencer essa batalha, gente. Acreditem em mim, tá? Olha aí. Atacou com 3. Não fez nada. Muito bom. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vai. Ah, filha da mãe, velho. Ele não abre a defesa. Eu vou ter que gastar um pouquinho mais de pontos pra conseguir isso. Minha vez de novo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Eu sei que eu tô sendo bem... Né? Pera aí. Eu tô sendo bem cauteloso, gente. Mas a gente precisa disso, tá? Agora ele tá com 6. Atacou com 4. Ele pode defender com no máximo 2, velho. E ele vai fazer isso. Por isso que eu gastei 3 aqui. Vamos lá. Falei, velho. O cara não ia abrir a guarda nunca. Prognatodonte. Agora vem o perigo, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Defendi com 1. Ele não fez nada. Ele só acumulou, provavelmente. E, novamente, pessoal. Será que vale a pena trocar? Não. Não vale a pena. 1, 2, 3, 4. Vamos jogar na segurança aí, ó. Defendeu com 3. Tá com 5. Vai atacar. Não atacou nada. Perigo, hein? Eu vou ficar de novo na defensiva. Vamos ver. Defendeu com 3. Beleza. Tá com 6 agora. Gastou 4. Vai defender 2, então. Ok. Peguei a sua, cara. Adiós. Bye, bye. Falei, velho? É só a gente ficar um minutinho prestando atenção no comportamento deles e a gente pega o que eles querem fazer. Esse aí é fracão, hein? Mas, de novo, não vou dar bobeira, galera. Vou jogar certinho pra gente não perder. Defendeu com 2. Vezo adversário. Tá com 6 pontos. Gastou 6. Gastou tudo. Nossa, você não devia ter feito isso, meu parceiro. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Beleza. Já era. Novamente estamos em desvantagem agora. Olha o Helicropion, velho. Que bonito. Nível 21. Tá. Lá vamos nós, né? Defender com 4. E acumular 4. Ele defendeu 2. Beleza. Está com 6. Vai atacar com 6? Atacou com 6. Boa. Isso é bom pra mim, tá? Porque agora eu já sei que a gente pode atacar à vontade. Ele só tem 300 de dano, velho. Esse cara é muito fraco, esse Helicropion. Ele é bonito, mas é fraco, velho. Elasmosauro. É o último? E ele acabou com o meu Hortocone gigante, gente. Qual é? Edestus. Lá vamos nós. Aquele abraço. Valeu. Falou. Não pra você, gente. Pro... Elasmosauro. Boa, moleque. Olha aí, gente. Esse é o cara, hein? Esse é o cara. Olha a boca dele, velho. Que bizarra. Muito top. Bom, beleza, gente. Agora o negócio vai ser o seguinte. Agora a gente vai fazer a última batalha. Como eu falei, eu até achei que era um evento fácil, mas não é tão simples assim. Porque a gente tem que fazer 3 batalhas. Então esse último, acho que vale a pena a gente reviver pelo menos esse Hortocanto. Tá? E agora quem mais? Pelo preço eu vou reviver esse e esse. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Foi! O Hortocanto que é o mais forte vai por último, obviamente. Beleza? E ó, novamente aquela demora. Mas enquanto isso, galera, ó. Vocês gostam de Jurassic World? Escreve nos comentários. Eu gosto de Jurassic World. E também deixa o seu like e se inscreve no canal caso vocês não sejam inscritos. Ó, já comecei com certa desvantagem agora. Eu já vou mudar, velho. Porque aí não dá, né? E aí, meu amigo? Vamos acumular. Vai defender, quer ver? Ah, bobão. Perdeu os pontos. Beleza? Vamos só ver o comportamento dele. O que você faz? Defendeu. Beleza, ele agora tem quatro pontos. Será que ele vem pra cima? Tacou com três. Foi ousado, velho. Meu Hortocanto não gostou disso. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Já era. Adeus! Primeiro já foi. Cronossauro já era. O bom é que com um golpe eu detono todos esses aí. Pelo menos a grande maioria. Beleza. Deixa eu ver aí qual é o padrão dele agora. Eu tô jogando sempre na mesma estratégia. Que é a estratégia mais segura. Talvez leve um pouquinho mais de tempo, velho. Mas vale a pena porque é quase impossível de perder. Olha aí, ó. Ele tava com seis, né? Se eu não me engano. Então, ó. Atacando com três eu garanto que eu mato ele, tá? Falei! Uh! Mais uma, gente! Já era psifoderma. Leptocleidos. Você de novo, cara? Você pequenininho perto do Hortocanto. Hum, acumulou pontos. Certo. Minha defesa incrível não vai deixar você passar. Três de defesa lá. E agora ele tá com cinco pontos. Ataca aí. Ataca brabo agora. Eu quero ver, hein? Não atacou. Isso é uma incógnita pra mim, velho. Isso eu não gosto. Senão a gente vai ficar aqui pra sempre. Defendeu dois. Ok. Agora ele está com sete pontos. E atacou com seis. Ou seja, ele tem um de sobra. Beleza. Cara, só que você é muito frágil. Então, um golpe meu vai acabar com você. Vai acabar com a sua raça. Adeus. Só falta uns seis agora. Valeu, Prutostega. Tá acumulando, né, safado? Tô vendo essa zoeira. Prutostega é o mesmo que eu tenho, tá, gente? Meio fortinho. Só que esse aí tá fraco. Ah, não. Não é não, Prutostega. Eu tenho Prutostega, mas é o Enodus que eu tô usando. Me enganei. E me enganei e perdi as contas aí. Tá. Eu vou chutar, tá? Eu acho que ele tinha sete. Ah, consegui. Boa. Chutei e acertei. Agora a gente entra em desvantagem, galera. Vamos ficar esperto, tá? Prognatodonte. Tá brabo, hein? Eita, levei uma mordida. Só que, novamente, eu não vi o nosso padrão. Vale a pena? Vale a pena trocar. Não, na verdade nem valia, mas tudo bem. Um, dois, três. Não valia a pena ter trocado, mas ok, galera. Estamos de boa. Ele tem cinco. Não atacou com nada. Um, dois, três, quatro. E acumula. Defendeu com dois. Vai atacar com sete agora, será? Ih, velho. Você tá... Ousado, hein? Joguei arriscando, hein, galera? Vamos atacar com tudo. Opa, arrisquei certinho. É nóis. Vai acabar com essa palhaçada, mano. Pronto, você tá legal? Por que eu não deveria ter trocado? Novamente, o meu carinha ali tem vantagem contra ela. Que é esse cara aqui, ó. E eu vou trocar. Dane-se. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Defendeu com três. Um ataque meu acaba com ela. Maravilha. Ela tem cinco. Atacou com três. Ou seja, ela vai defender dois na próxima. Ok. Cálculos internos. Um, dois, três. Um. Um, dois, três, quatro. Já era. Olha aí, gente. Isso aqui é matemática, velho. É a arte da matemática. Trinacomerum. Trinacomerum. Uau. Não fez nada. Vamos lá, hein. Bora. Mostre-me o seu poder. Já defendeu dois. Agora tá com seis. Vai atacar com tudo. Quer ver? Não. Atacou com três. Ok. Esse já atacou com três. Um, dois, três, quatro. Vai. Dane-se. Já estamos aí nos finalmentes, galera. Então, vou dar aquela arriscada a mais. Olha o Maui... 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 Esse é fortinho também, galera. Será que vale a pena trocar? Aqui vale a pena trocar, porque o próximo também é da classe ali dos... De superfície, se eu não me engano. Beleza. Começou mal, hein, Maui... Começou muito mal, cara. Não quero falar nada. Eita! Dei um pesco-tapo ali, hein. Beleza. Eu não sei porque eu ataquei com dois, mas... É isso aí. Na verdade, foi ótimo. E esse é o último, galera. Elasmosauro. Eu não perdi nenhum dino. Nenhuma criatura. Eu chamo dino, né? Mas nenhuma criatura aquática. E, Enodus, você vai ser o grande vencedor. Vai! Vai! Olha o show! Olha o show! Uau! Um lindo vórtex. Top, não foi, gente? Galera, olha aí. Mais de 20 minutos para conseguir fazer esse evento. Mas eu tenho certeza que valeu a pena, tá? Se liga. A favor, vem o lendário. Uuuuh! Ictiostega! Yes! Será que isso vai vir em um pacote? Nossa! E muitos pontos de lealdade. 1.300! Uau! Galera, vamos incubar esse cara agora mesmo. Porque, se eu não me engano, Ictiostega, eu tenho alguns, hein? Opa! Cadê você, Ictiostega? Ativa aí. O Ictiostega é um cara que vive por aqui. Olha quantos que eu tenho, gente. E, realmente, eu estava precisando de mais um para chegar no nível 40. Yes! Vamos ter Ictiostega nível máximo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Não esquece do like se você curtiu o vídeo. Um grande abraço. Valeu! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!